Nesse momento eu quero chamar pra cá uma pessoa que é um amigo pessoal e é um louco por Jesus e ele tem levado a criançada aos pés do Senhor. Ele é uma pessoa apaixonante, engraçada, alegre, cheia de Deus. Quero que venha pra cá meu amigo, pastor Félix Beto! Meu Deus do céu, que coisa bonita! Obrigado, eu quero até te pedir desculpa porque eu sou bonito demais. Isso constrange as outras pessoas. É verdade, eu tô assim, me sentindo tanto quanto apagado diante de... É, da minha ilustre beleza. Não é língua não. A pessoa que me fez é mais bonita que eu. Olha aí, pastor Félix Beto, que prazer te receber aqui no programa. Aqui, ó, é verdade. Inclusive... Esse aqui não é o Félix Beto, não, doido. Aqui é o Betoneiro. É o senhor... Pois é, gente. Esse homem, esse pastor abençoado, ele se veste... Pega uma coisa aqui. E ele, assim, fica todo caracterizado de vários personagens e ele vai trabalhando com as crianças em hospitais, no Ministério de Infantil lá da sua igreja. E por onde ele tem ido no Brasil e no mundo, ele tem levado Jesus com tanta alegria. E hoje, o pastor Félix Beto tá aqui vestido de doutor Betoneiro. É isso, um personagem que a gente criou pra visitar as crianças nos... Opital. Nos hospitais? Você é formado em meio de esquina? Sou formado na faculdade em meio de esquina. Eu tenho... É, faço patologia clínica, mas com a falta de pato a gente parou de fazer. E aí a gente tá seguindo essa carreira agora, tem muitas coisas aí. A gente começou um curso de pedagogia, mas pelo cheiro a gente parou. E tudo foi causando, assim, vocês estão rindo de quê? Essa coisa é séria. Ele falou que ele tá fazendo patologia, mas por falta de pato... Falamos. Exclusive, eu quero agradecer a presença de todos aqui, que são poucos, só tem quatro ali, dois aqui. É, o pessoal joia. Ó, nosso negócio é fazer os outros rir quando os outros choram. Isso. Né? Esse negócio de... Porque tem muito crente que lê o versículo errado na Bíblia. Tem um versículo na Bíblia e fala assim, alegrai com os que se alegrem, chorrai com os que... Tem gente que chora com os que estão alegres. O sujeito não pode... O miserável não pode comprar um carro novo com o outro, fica triste com a alegria do outro. Fica triste com a alegria do outro. O miserável comprou, não comprou. Então, o cara muda o versículo. Aí o cara bate o carro, aí ele torna o versículo pior ainda. Ele fica feliz com a tristeza do outro. É, isso é o diabo que é assim, né, não? Safadão. E aí a gente vai pro hospital pra poder levar a alegria. Alegra as crianças, como é que é isso? Os pais, os médicos. Tem médico também que é coitado. Que estão tristes lá. Tem médico que é coitado. Há quantos anos vocês fazem esse trabalho, velho? Bom, desde o ano de 2000 a gente trabalha no hospital. Os Ministros da Alegria é um grupo formado hoje. Não tem denominação, são palhaços de... São pessoas de várias igrejas que nós encontramos, fazemos curso de capelania. Todo mundo tem curso de capelania, o pessoal é estudado, rapaz. E aí o curso de capelania a gente faz depois o curso de palhaço. Depois a gente vai pro hospital fazer visita pras crianças. São hoje dez pessoas que estão no Ministro da Alegria e a gente tá desde o ano de 2000. Desde 2000? Treze anos indo nos hospitais? Treze anos. Você sabe como é que começou isso, né? Como? Essa pessoa que vos fala agora, ela quebrou a coluna. Ah! E aí, cara? Gente, esse moço quebrou a coluna. Foi. Ô, Beto, eu tô lembrando. Verdade, cara. E eu fui te visitar. De verdade, na Santa Casa. Eu fui te visitar na Santa Casa. De miséria e discórdia. Lá de... E o Beto com a coluna toda remendada. Foi. Você tava na enfermaria com mais uns seis. Seis, cara. Foi mesmo. Eu entrei ali, o Beto de costas gemendo. Gemendo. Só podia ficar aquele jeito. De costas. De costas. Por isso que eu não te vi. Foi. Ele falou que foi me visitar, mas eu não vi. Eu tava de conta. Não foi legal. Não, mas eu acredito. Eu não sei o que eu falo a verdade. Eu acredito que ele foi. Ele tá ali. E aí? E aí? E aí? Você... Gente, esse programa é sério, população. É verdade. Não fique assim. Nós somos homens centrados. Aleluia. Graças a Deus. Vou falar a grossa aqui. E aí? Treze anos, então, você começou junto com um grupo de palhaços. Não, eu comecei sozinho. Aí depois, em 2001, eu vi que não dava sozinho. Não dava, não. Porque a gente começa a fazer o trabalho, fazer visita, e você vai vendo que é muito carente. Um problema é muito sério. Por exemplo, você vai visitar as crianças. Amanhã é dia de ir pro hospital. Amanhã não. Amanhã não é amanhã. Amanhã tem festa lá no CIDA, dia de sêmio. Para as crianças todas. Quem quiser ir, é sábado. Pode ir lá. Na porta do dia de sêmio, o ingresso é 10 reais. Na porta lá do CIDA é 20. Vai ter o Patati, Patatá, Feliz Beto e os Ministros da Alegria. E muitos sorteios, muita coisa. Não dêem mim, não. Maravilha. Tem que ir mesmo. Vamos lá. Aí, eu estou... Quarta-feira, melhor falar. Quarta-feira é o dia de hospital. A gente passa o dia inteiro no hospital. E tem criança que não toma o remédio enquanto a gente não for. Porque ela fica com medo de dormir, tomar o remédio, dormir, e não pegar a gente lá. Então, ela fala para a médica. Não vou dar. Aí, os médicos ligam para a gente. Oh, vocês já estão chegando. Claro que o menino tem que tomar o remédio. A gente vai para lá. Então, é legal. Quantas histórias vocês já viram, assim, de superação, de crianças que foram tocadas? Conta um episódio desse aí para mim. Ah, tem vários. A gente atende na Imodiálise desde 2006. E lá na Imodiálise, custa ver uma criança. Mas quando vê, a gente choca, né? Porque o menino tem problema. E de... Do rim? O negócio do rim é sério, né? É sério, né? Porque as pessoas têm que rir. Olha aqui. E aí, o... Foi ruim essa. Não rir aí. Olha aí. Aí, a menina tinha um problema de rim. Nós estávamos lá no hospital. Nós entramos assim. As meninas falavam assim. Ah, canta parabéns. É aniversário dela. E aí, eu caí na bobeira. Perguntava para ela. O que você quer de aniversário? Se fosse Jesus... Isso aí não é boa, né? Os caras... Jesus perguntava. Você quer o que? Você faz o quê? Eu quero ver. E Jesus dava para os caras tudo, né? Mas ela falou. Eu quero um rim. Aí, eu falei. Você quer rir? Ela falou. Não, eu quero um rim. Aí, eu olhei para o outro pai. Ela falou. Você quer um rim? Aí, ele falou assim. Então, vamos pedir para Deus que dá um rim para a gente. Você acredita que Deus vai te dar um rim? E ela falou assim. Eu acredito. Aí, eu falei com a enfermeira, esse baixinho. Tem aí dentro? Ela falou. Não sei. O pessoal entra na fila para pedir esse negócio, né? Aí, eu falei. Então, tá. Eu falei. Então, é o seguinte. Nós, olha. Quem acredita? Aí, os enfermeiros estavam tudo lá. Falei assim. Nós acreditamos. Falei assim. Então, é o seguinte. Quem acredita, impõe a mão. Até os caras que não é crente, puxaram as mãos. Falei assim. Vocês vão acreditar, porque nós vamos dar um rim para ela. De presente, ainda não ia assar. E eu falei. Deus, no nome de Jesus. O Senhor tem poder. Então, eu tenho a misericórdia. Eu acolho a Deus. Aleluia. E ela riu. E nós cantamos parabéns para ela. E saímos do quarto. E a mãe. Eu tinha dado um panfletinho para ela. Eu dou um panfletinho para ela. Eu tenho esse panfleto aqui do Ministro da Alegria. Ministro da Alegria. Onde é? O Ministro da Alegria. O que é o Ministro da Alegria? O Ministro da Alegria. Aí, ele assim, no dia seguinte, a mãe me ligou. Falou. Pô, quem está falando? É o palhaço? É o palhaço. Aí, por outro lado, eu vi que a mulher estava emocionada. Quer dizer para você que a minha filha, de ontem você visitar no hospital, ela ganhou um rim novo. Aí, eu comecei a chorar do outro lado. Fiquei feliz demais. Falei assim, pelo amor de Deus. Isso é um bom presente. E aí, eu falei assim, pois é isso que ela falou para falar com o senhor. Que ela ganhou o presente que ela pediu para ela. Que lindo. Ela ganhou um rim. No dia seguinte, ganhou um rim. O senhor fez um milagre. Por que é isso aqui que está na minha mão? Ah, é porque nós temos uma casa, né? Casa da Alegria, ali na floresta. A Casa da Alegria, ela foi criada por um momento especial. Porque as mães que vêm do interior e não conhecem ninguém em Belo Horizonte, elas ficam hospedadas lá na nossa casa. Elas ficam em Belo Horizonte. Quando o filho sai, porque pela lei a criança tem o acompanhamento da mãe. Mas quando a mãe, quando a criança vai para o TI ou CTI, não tem como a mãe acompanhar. Aí, essa mãe perde o direito do leito. Fica na casa. E elas estão dormindo com a gente lá. Aí, a gente, para arrecadar fundos, a gente criou esse livrinho aí. Chama um presente para Jesus, que você comprando, você pode comprar. Como é que faz para comprar esse presente aqui? Liga lá na Casa da Alegria, o telefone 3422... Espera aí, 031... 31... 34... 31, o telefone está aí embaixo, olha aí. Ó, ó. 031... 3422... 8388. Você vai falar com a gente. Nós mandamos pelo correio para você. Faz sim, faz sim. Tem um vídeo aí. É só o correio parar de sair. Tem um vídeo do trabalho que é feito. Passa aí para a gente aí, produção, por favor. Passa. Para o pessoal de casa poder ver como é que é. Obrigado, Senhor Jesus, pela Tua Palavra proclamada a todos os Teus filhos. Obrigado, Jesus. Obrigado, meu Pai. Quero levar um sorriso a uma criança carente de amor. Senhor, quero sentir como minha dor, a dor de meu irmão. Quero ser Teus pés e Tuas mãos, Senhor. Senhor, quero levar o Teu imenso amor. Senhor, quero olhar com Teus olhos e sentir com Teu coração. Quero amar o meu próximo como o Senhor me amou. Quero ser Teus pés e Tuas mãos, Senhor. Senhor, quero levar o Teu imenso amor. Senhor, quero ser Teus pés e Tuas mãos, Senhor. Senhor, quero levar o Teu imenso amor. O próprio amor é o desejo de te obedecer.